meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Ebra aqui mais um vídeo com nossa amiga Brenda bom dia a Brenda como sempre dando risada né ela dá risada e faz a gente dar risada também chega aqui a Brenda tá fazendo a comida aqui aí uma carne de porco é carne de porco é para escaldar aqui é o feijão tá cozinhando feijão ali o azeite de coco na sua cozinha lenha e aqui breve o forno vai entrar aqui que esse forno ainda tá aqui na perreira do forno ainda na perreira do forno vai dar certo por conta do pedreiro que tá dando trabalho viu tomar café com bolo vamos dizer que tem hospedeira de trabalha ali tem o nosso amigo lá e bom dia a todos né a hospedeira iniciaram hoje aqui a casa a o reboco né olha aí mostrar que o reboco do nosso amigo o reboco da sala da Brenda já pensou tá não é um bom dia para cá você tá aqui bolando é porque eu fiz aquela como as umas ou não mas na região e aí tá vendo aí e aí 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 Luzia, está de muitas pessoas querendo aula, Luzia. Não é. A nossa amiga Luzia dos Bolos. Tem que ter as aulas com a Luzia. Já tem uma outra pessoa que já falou para mim, que eu até comentei com a Luzia, que queria saber pegar as aulas. Luzia é minha irmã que veio de Bato Grosso. Você assistiu o vídeo? Não, ainda não. Da minha irmã. Ela foi lá de Bato Grosso, cuidada da minha mãe. Aí ela disse que iria umas aulas com a Luzia. para aprender a fazer bolo. E aqui a Brenna também quer fazer o bolo de aniversário. Eu acho que está com a Luzia do meu. E o chocolate está lindo. A Paula já é muito bolo. Olha, olha aqueles bolo. Esses bolas, você vai fazer o que? É um bolo de pote? É, bolo de pote. Mas aqui sim, já está saindo já. Olha, e o que isso aqui é? É bolo de chocolate para fazer bolo de pote. Bolo de chocolate. Para fazer o bolo de pote. E esse aqui, é esse mesmo aqui. É bolo de milho. É bolo de milho. É. Para fazer o bolo de pote. E esse aqui é o bolo de mesmo. Olha o bolo de pote que você quiser. É o bolo de pote. Ah, você vai fazer o bolo de pote para você vender aqui? É, mais tarde. É, mais tarde. Mais tarde. Estou aqui só amequecendo. Só amequecendo. Para mais tarde. Para mais tarde. Aí você vai vender aqui mesmo ou você vai vender de outro lugar? Não, aqui mesmo, aqui mesmo. Está aqui mesmo, né? É, aqui mesmo. Mas aqui na região, ou você vai esperar as pessoas vim comprar aqui em casa? Olha, já estou botando café aqui já. Não, eu vou sair. Ah, você vai sair? Eu vou sair na biscoito daí, mas não vale. É, hein? É. Porque aqui na região, aqui no redor, é o bolo de pote. Porque ainda não vim também, assim, de bolo no pote. Só bolo meu normal, né? Você vim, eu não vim ainda, né? Eu não vim, eu espero ainda. Para aí que vai dar certo. Vai dar certo. Aí mais tarde. Mais tarde. Olha, já avisar você dessa região. Você que é dessa região que assiste o vídeo. Mais tarde tem bolo no pote aqui com nossa amiga Brenda, viu? E aí ela vai passar daqui com sua casa. Para você ver lá, chegando na biscoitinha lá, olha. Você já pára, é muito bom o bolo, viu? Muito bom. E eu tenho que agradecer também, tipo, né? Agradecer? Agradecida testis. Ah, nossa amiga agradecida testis, né? É. E ela que está nessa luta com você, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, obrigado por você estar dando essa força. A da minha filha é boa, né? Eu não quero tirar a roupa. Ah, ela chegou do colégio. Foi. Era a hora que eu pedi o vídeo. Aí, quero tirar a roupa. A hora que chega, porque o tempo é quente, quer tirar logo a blusa, né? Mande o calor. É. Pois agradecemos, nossa amiga agradecida, TX, né? Muito obrigado, nossa amiga. Obrigado por você estar dando essa ajuda de incentivar as pessoas, né? Vou sentar. Olha, a coisa que quer tomar café sentado. Você quer tomar café agora, vai? Não, vai não. Não, pode tomar. Tomando café na casa da Brenda, viu? Valeu. Você tem parado com o nosso amigo João Batista, tem? Tem. 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 Olha, você já bateu. Olha, quando você vir passear aqui, vai ter bolo. Eu ligar aqui, eu ligar aqui, tem bolo, viu? Tem. Bastante. Quer bolo também? Tem? Quer bolo, né? Olha. Você quer também? Quer não, não é? Olha, é muito bom bolo, viu? Vai comer aí, porque eu não quero bolo, como eu. Vamos lá, já tá com bacana aí. Vai, vai, já. Não, não, eu não tô me tá rachado, não. Cada dia eu tô me esforçando mais, porque o meu bolo sai mais. Tem isso que eu faço no... Eu imagino, isso que eu faço no couro, é pra economizar o gás. Aí eu faço ali no... Pra economizar o gás. É, pra economizar o gás. É, pra economizar o gás. E como é que é? Tem isso que eu faço a vapor, você bota a água e bota as forminhas em cima da água, assim, né? Aí tem mais risco que eu boto, eu acendo o fogo lá e bota a brasa em cima da razia, em cima, né? Mas só que pra não cair dentro de cima do fogo, né? Eu boto a razia em tampão. Eu não vejo a hora disso que tiver certo esse fogo. Será que você vê ele que tá aí não faz o forno, não? Eu não sei. Eu não sei. Tá bom, já, já. Tá bom. A nossa amiga Emy, com certeza, não vê a hora também desse forno de dar certo esse fogo. E dizer pra nossa amiga Emy, que não é por causa da gente, é porque o pedreiro que faz o forno, diz que só quer fazer o forno e tira a energia. E energia que é muito difícil. É. É muito difícil a energia. Pegar o tiro ali pra cortar, cortar lá na casa da minha sogra e trazer pra cá, né? Cortar no meio. Mas vai dar certo. Vamos ficar nessa luta aqui pra dar certo. A gente luta, a gente espera, a gente se preocupa com isso também. Se as nossas amigas que ajudam lá, elas querem ver o resultado. É não só dizer, ah, vou mandar ajuda e deixar pra lá, não. A gente se preocupa demais, minha amiga. E meus amigos, a gente se preocupa com essa situação de o serviço não mandar direito do jeito que vocês querem que seja. A gente também quer. A gente quer que o senhor chegue, avance logo. Mas a gente não depende da gente, a gente depende da segunda pessoa. E aí a gente fica nessa situação. Porque se realmente dependesse só da gente, a gente resolveu na hora. Olha, tá muito bom o café e muito bom o bolo. Mas a gente vai encerrar esse vídeo. Dizer muito obrigado por tudo. E já já lá vai tomar café com bolo, né? Já já lá vai dar a nota do café com bolo. Já já. Vamos pra ele ver. Eu também tá? Tá muito bom. Continua dar isso. Ainda, toma café, toma. Toma um bolinho. Poxa. A nenê tá fazendo a coisa pra ele. Tá. Não, nenê, que é pra não botar a nenê do bolo, assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É pra botar a nenê do bolo, que é pra fazer os enfeites de paçoca. Tem que ter outro tipo de... Tem o que é? Tem esses coisinhos. É pra fazer os enfeites em cima do bolo, pra ficar bonito. Ah, é? Olha, o sabor é chique. E os bichinhos também. Eu botei, eu tirei tudo do saco, pô, nem na raça. Eu acho mais bonitinho, porque eu acho mais bonitinho, porque eu acho mais bonitinho. Uhum. E os coisinhos pra fazer o recheio. Esse aqui é o chocolate? É, chocolate branco. Chocolate branco, né? É. Esse aqui é pra fazer um coisinho branco. Pra fazer um coraçãozinho. Um coraçãozinho? É. De cima do potezinho. Pra fazer aqui dentro, olha. Pra fazer aqui dentro. Ah, você comprou os depósitos. Vou aí pra montar. É bom e um pouquinho. A nossa amiga agradecida, TX, tá ajudando, né? É. Ela tá ajudando. Você comprou os depósitos pra fazer. Aí mais tarde você vai fazer os bolos e vai sair com eles vendendo na rua. Tá. Vou mandar abraço. Que bom. Que maravilha, viu? É. É bom mesmo o bolo. Tá bom lá, o bolo. Café com bolo na casa da Brenda, viu? Gostou. Muito gostou. Tá bom. Tá muito bom. É que nem ela disse. Cada dia que você faça, ela vai aprimorando mais, né? E quem sabe a Luzia aqui ajudando você a fazer bolo, viu? É. Nós estamos combinando aí, né? Vocês estão combinando? É. Não tinha que ela arrena. Só a gente que quando tiver o forno pronto, ela arrena. Então nós farremos um pouco junto. Ah, ela vem? Ela vem. Eu acho que vem aí. Pois vamos aprontar. Eu não vejo hora aprontar esse forno. É. Mas essa semana a gente vai conversar com o rapaz lá. Se ele vai vir, qualquer coisa, eu mesmo, nós botamos o carro no tijolo, nós vamos cortar lá dentro da sua casa, viu? Tá bom? Eu acho que corta lá atrás. Corta lá atrás os tijolos. Se ele não quiser cortar, você... Pega uns 20 tijolos, corta no meio, aí depois vai lá e corta mais, se não der. É verdade. Né, né? Se não der, vai lá e corta mais. Pode comer bolo. Pode comer bolo. Pode comer bolo, vai. Tá muito bom o bolo, viu? Muito bom mesmo. Ele sabe normalmente quando a bunda pega, né? Sabe? Ele sabe, ele sabe. Aí vai lá e corta o tijolo, não tem energia. É. Eu vou falar com ele hoje. Pra perguntar se ele não vem, porque se não vir, quem vai procurar outro? Nós vamos lá e corta o tijolo. Nós vamos lá e corta o tijolo. Eu vou falar pra ele. Certo. Pois é, isso aqui foi mais um vídeo na casa da nossa amiga Brenda. Daqui a pouco, nos proporir, mostra ali a sala rebocada, né? Tá ficando bom. Tá ficando bom. Eu tô gostando. Muito de jeito também. Muito de jeito. É. A gente, eu, 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 todo vídeo que a gente faz, a gente pede desculpa pra negócio desse forno aí, que eu não vejo a hora de aprontar esse forno. Que se dependesse de mim, eu já tinha, eu já tinha resolvido isso aí. Mas o problema é o pedreiro, ô meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Vai. Minha amiga, a gente vai acessar esse vídeo e dizer pra você, bom trabalho, viu? Obrigada. A gente torce muito, que você sabe que a gente torce muito por vocês, a gente torce muito. Que vocês vêm ter uma venda em casa. Pois é, a Brenda vai fazer o bolinho de pote. Que eu também, eu não conheço, viu, Brenda? Eu não conheço o bolinho de pote. Com as próximas vezes, quem sabe, a gente vir aqui e a gente mostrar pra nossos amigos que não conhecem, assim que nem eu. Que eu também, eu não conheço esse bolinho de pote, viu? Ou então provar também o bolo, né? É um bolinho, com certeza. Com certeza, vai ficar muito bom. Nessa semana, a gente dá a volta aqui ainda, viu? Tá bom. A gente vai mostrar pra nossos amigos o bolinho de pote, viu? Eu vou dizer que vai ficar bem a torcida por vocês. Convidar nossas amigas dessa região que assiste os vídeos, comprar o bolinho de pote da nossa amiga Brenda, porque você vai realizar um sonho dela. Um sonho que ela faz, que ela tá... O último vídeo que ela falou, ela falou que vai trabalhar pra ela, ela mesma, mandar rebocar o quarto dela, o quarto dos meninos, né? Então, isso que ela trabalha é pra isso. E a gente, você vai comprar o bolinho dela, você vai se deliciar da... Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. E você ainda vai ajudar ela a rebocar o quarto das crianças, né? Vai ser bom demais, viu? Dizer pra nossas amigas e amigos, muito obrigado por você estar nos assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem estar com a gente. Compartilhe nossos vídeos com suas amigas. Mostrar aqui a nossa amiga guerreira Brenda, botando pra moer, viu? Nossos amigos e dizer assim, olha, a Brenda é uma pessoa muito trabalhadeira. E cada vídeo que a gente passa, que a gente faz, realmente a gente vai comprovando isso, viu? Obrigado e breve mais vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.